SRD fêmea de seis meses, atropelamento a um dia, dispneia. Então o que vocês observam aqui? O que a gente consegue observar? Primeiro que a silhueta cardíaca está deslocada. Enxergo lobos pulmonares retraídos, e quando eles se retrai, eles perdem volume, eles ficam mais opacificados, caracterizando um padrão alveolar ou uma consolidação pulmonar. Mas eu consigo ver o aumento da conspicuidade das estruturas mediastinais. Mas consigo ver o sinal fachado de traqueia, e isolar algumas estruturas, até a veia ásigos. Não consigo ver os vasos pulmonares, então o padrão hipovascular pode estar presente, a veia cava está adequada, o tamanho dela, existem algumas estruturas abdominais meio estranhas, talvez alguns corpos estranhos metálicos nesse paciente. Um coração pequenininho, talvez, uma hipertransparência pulmonar, porque a gente viu, os lobos pulmonares estão retraídos. Então isso tudo aqui é gás, é ar no espaço pleural. Eu não enxergo fraturas escustelas, né? O que a gente vê? Olha só a descrição. A gente tem uma elevação da silhueta cardíaca em relação ao externo, grave irritação de lobos pulmonares por radiopacidade de ar, especialmente visibilizada no hemitólico esquerdo em estúdio do vento dorsal. Há um aumento da conspicuidade de estruturas mediastinais craniais, com aparência radiolucente e terogênia da região devido à presença de conteúdo gasoso, sendo possível definir a adventícia da traqueia e veia ásima. Opacificação alveolar evidente em lobos pulmonares cranial esquerdo, bronquitecial grave dos lobos pulmonares direito e caudal esquerdo, sinal lobar entre lobos cranial e caudal esquerdo, fissuras interlobares radiopacas entre lobos pulmonares, aparente redução da silhueta cardíaca, estruturas de radiopacidade mineral e metal em estômago, associadas a conteúdo gasoso, intraluminal gástrico, descontinuidade óssea, terço distal da diáfis de úmero. Então, olhem tudo. Always look everything. Então, aqui tinha uma areazinha descontínua, tá? Então, nesse caso, seria interessante sugerir uma radiografia do úmero, como foi sugerido também. Então, arcos costais, estruturas muscoesquelétricas, ou restante das estruturas muscoesquelétricas normais. O que a gente tem aqui? Pneumotórax, pneuma mediastino, sem evidência de efisema subcutâneo. Principal diferencial, ruptura alveolar, ruptura de traqueia, esôfago, mediastinite, são outros diferenciais. Pelo histórico, a ruptura veolar faz mais sentido. Pneumonia veolar, importante, tem como principal diferencial contusão pulmonar e atletasia. Microcardia sugere hipovolemia. E fratura de úmero sugere estúdio radiográfico ortogonal focado na região para melhor avaliação. E fratura de úmero sugere,